Como trabalhar em casa com a profissão do momento de social media? Esse é o tema e o conteúdo do vídeo de hoje. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre a EBAC, que foi a empresa que me convidou para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então, hoje em dia, os profissionais da área de marketing e comunicação têm sido bastante solicitados pelas empresas. Dentre essas profissões está o social media. Isso acontece porque todas as empresas hoje precisam estar no digital e garantir essa presença de forma estratégica. Esse profissional atua administrando as mídias sociais das empresas, tentando atrair novos seguidores e transformar esses seguidores em clientes. E o legal dessa profissão é que existem oportunidades de emprego desde em pequenas empresas, comércios locais, como também em grandes multinacionais e startups. Com salários que podem chegar até os R$ 7 mil por mês e uma demanda que cresce a cada ano. E hoje em dia, qualquer pessoa pode dominar essa profissão, porque o mercado valoriza cada vez mais especializações específicas em alguma área. E a sua idade, formação anterior ou habilidades não são fatores determinantes para conseguir começar. Por isso, eu recomendo bastante o investimento no curso de social media que é oferecido pela EBAC. Porque por lá você vai aprender com profissionais que já atuam ou atuaram na área. E isso é muito legal. Além disso, você tem uma disponibilidade de estudar a qualquer horário que você puder. E também tem uma plataforma muito simples e fácil de acessar. Além disso, os ex-alunos se mostram bastante satisfeitos com os resultados que eles tiveram depois que fizeram a especialização com a EBAC. Então, por isso, eu vou deixar um link aqui na descrição com um cupom de desconto para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dos cursos deles, em especial, que é o tema desse vídeo, o curso de social media. Vai ficar aqui na descrição, corre lá para dar uma olhadinha. E agora eu vou te mostrar os passos iniciais para começar na profissão de social media. Então, segundo fontes do LinkedIn, o social media está entre as 15 profissões mais em altas no Brasil. Isso mostra para a gente que existe bastante demanda de profissionais qualificados nesse mercado. Eu já citei essa profissão em alguns outros vídeos também, porém, eu nunca me aprofundei nelas para mostrar o passo a passo para vocês, então, por isso, eu resolvi dedicar esse vídeo a isso. Então, o primeiro passo para ser um social media é você conseguir entender qual é o papel desse profissional e começar a enxergar as redes sociais pelo outro ângulo, digamos assim. Porque, às vezes, a gente está muito acostumado a usar as redes sociais como usuário e não como a empresa ou a pessoa que produz conteúdo para que essas pessoas se tornem ali seguidores, clientes e tudo mais. Então, é bem importante fazer esse exercício para a gente entender como funcionam os bastidores da profissão. Porque tudo que é postado tem uma estratégia por trás. Nada é ao acaso, nenhuma cor, título, nada passa despercebido aos olhares dos profissionais. E você precisa treinar esse seu olhar para conseguir entender como que você vai fazer esse trabalho. Então, eu vou te passar um exercício bem simples, mas que já vai te dar uma noção muito boa de como começar. O seu dever de casa é buscar pelo menos cinco perfis de empresas que você admira, gosta, de preferência, até na área que você se identifica mais. Porque, afinal de contas, quando você for atuar com isso, você vai ter que, né, meio que escolher áreas que você goste para poder também ter uma relação, porque você vai acabar falando disso bastante, vendo muito esse assunto. Então, se for em áreas que você não gosta, não vai ser legal para o seu dia a dia mesmo, a sua rotina de trabalho vai se tornar muito pesada. Então, é interessante que você consiga clientes ali, né, que tenham a ver com o seu propósito de vida e tudo mais. Então, procura essas empresas, pelo menos cinco perfis, e comece a seguir elas. Para para ler as legendas, para para ler os posts daquela empresa, e tenta identificar quais são as estratégias, o que aquela empresa quer com aquele post que ela fez. E outra dica que eu diria para você fazer, é que sim, você pode pegar perfis menores ali de empresas que você gosta, mas, de preferência, tenta olhar ali de um jeito mais profissional, então, empresas que levem aquilo bem a sério. Porque, às vezes, a pessoa posta muita coisa, assuntos não relacionados, então, só porque ela tem um comércio, não significa que ela saiba fazer aquilo que ela está fazendo no Instagram, por exemplo. Às vezes, a pessoa só não quis investir ainda numa equipe para cuidar das redes sociais para ela, e aí ela vai postando meio sem estratégia, então, você vai acabar aprendendo errado. O interessante é que você acompanhe perfis de pessoas que já começaram a investir em marketing através do social media, por exemplo, e que você consiga realmente entender as estratégias usadas por essas pessoas. Essa profissão é totalmente baseada em resultados, então, é nisso que você precisa focar, porque assim você consegue manter os seus clientes por muito tempo, porque não é um serviço super barato para qualquer pessoa contratar. Então, quando as pessoas veem os resultados e veem valor no seu serviço, você nunca fica sem trabalho. Então, por isso, é muito importante focar em empresas que têm resultados para conseguir entender a estratégia delas e, no futuro, ser um profissional que traça estratégias tão boas quanto. E agora a gente vai para o segundo passo. Agora que você já entendeu o que esse profissional faz, qual é a área de atuação dele e o que você vai desenvolver no dia a dia, é hora de definir como você vai trabalhar. E existem, basicamente, duas formas. A primeira é contratado por uma empresa com carteira registrada, salário fixo e tudo mais. Muitas empresas contratam esse profissional para trabalhar em casa ou para trabalhar na própria empresa. Isso vai depender de cada lugar e já tem em sites de vagas de emprego muitas vagas como social media. Porém, para você fazer isso de forma profissional, com carteira registrada, você vai precisar ter algum tipo de certificação nessa área normalmente. Não são todas as empresas que exigem, mas muitas delas exigem, então você vai precisar disso. Além disso, você também vai precisar ter uma certa experiência na área porque, normalmente, empresas acabam exigindo que você tenha experiência. Em contrapartida, você vai ter salário fixo, benefícios e tudo mais. Então, a forma que você vai trabalhar muda tudo porque você ou vai focar em estudar para ter um certificado e em fazer projetos ali você mesmo para comprovar que você tem experiência e conseguir focar em uma vaga que você vai ser contratado ou você vai partir para a segunda opção que é você trabalhar como autônomo. Nesse caso, as vantagens é que você não precisa de experiência comprovada nem de nenhum tipo de certificação ou coisa do tipo. Além disso, os ganhos são variáveis, então você pode ganhar muito ou pouco. Isso vai depender da quantidade de clientes que você conseguir. Mas, ao meu ver, é uma boa opção para quem está começando agora porque você pega experiência nesse mercado e, além disso, tem possibilidade de ganhar bastante dinheiro por mês com essa profissão. Porque a demanda é muito grande e a prova disso é que todos os meses eu recuso algumas propostas de pessoas que me procuram para pedir para eu administrar a rede social da empresa dela. Isso porque as pessoas acompanham aqui o canal e já veem os resultados. Então, por isso eu disse no começo que era muito importante você focar em resultado. No início, vai ser um pouco mais difícil você encontrar clientes. Porém, conforme for passando o tempo e você conseguir os primeiros, eles mesmos vão acabar divulgando esse seu trabalho para colegas, pessoas que eles conhecem, que também têm empresa e que também precisam desse trabalho. Então, conforme vai passando o tempo, se você desenvolver um bom trabalho, claro, você consegue automaticamente que as pessoas venham até você. Então, o começo é mais difícil, você vai ter que fazer um bom trabalho de divulgação aí do seu serviço, mas depois começa a ficar mais fácil. Outro ponto é que, como autônomo, você consegue escolher quais são as ferramentas que você vai utilizar. Photoshop, Canva, Illustrator, enfim, você vai escolher. Então, não depende muito de você ficar preso ali a alguma coisa que a empresa exija que você use. O terceiro passo é você definir quanto você vai ganhar por esse serviço. Então, se o seu objetivo for ser contratado, você não vai ter muita opção ali, né, a não ser que você fique selecionando quais são as empresas que paguem melhor. Mas você vai ter meio que uma limitação porque é o que a empresa está disposta a pagar de salário. Mas, se você for autônomo, existem algumas coisas que você precisa ficar atento para poder definir qual vai ser o preço do seu serviço. Então, o primeiro ponto que eu consideraria é quanto que você ganharia se você estivesse trabalhando na sua área principal e no emprego que você já tinha antes, por exemplo. Então, antes eu ganhava R$20,00 por hora no meu outro emprego. Então, agora eu preciso cobrar um valor que não fique muito abaixo disso. É claro que se eu estiver no início, às vezes eu vou ter que fazer um certo tipo de sacrifício e acabar ganhando um pouco menos para atrair mais clientes. Enfim, nisso, quem vai definir a sua estratégia é você. Essa é uma das coisas que eu fiz no início quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho porque eu queria atrair mais pessoas. Então, por isso, eu cobrava mais barato e fiz esse sacrifício por um período. Mas, se você já tiver uma formação na área, já tiver um pouquinho de experiência, você pode colocar, sim, esse valor um pouco mais alto porque as pessoas sabem que existe muito valor nesse serviço. Outro ponto bem importante é verificar quais são os seus custos. Então, todo negócio tem custos. Alguns menos e outros mais. Principalmente os negócios digitais como, por exemplo, esse que eu estou apresentando para vocês, normalmente tem um custo um pouco mais baixo. Mas, ainda assim, isso não significa que não tenha nenhum custo. Então, você precisa precificar isso também. Então, às vezes, custo com ferramenta, mensalidade daquela ferramenta tipo o Photoshop que você tem que pagar ali mensalmente. Até a sua própria energia da sua casa que você estiver trabalhando, você vai usar o desgaste do seu computador, por exemplo, especializações, cursos que você faça para aprimorar o seu serviço. Enfim, tudo isso entra como custo para o seu negócio porque você vai precisar dessas coisas para desempenhar melhor a profissão. Então, é bem importante que você coloque tudo isso na ponta do lápis para chegar ali a um valor que seja interessante para você. Não tem como eu falar aqui o que você poderia cobrar, né? Tipo, cobra dois mil reais, cobra cinco mil reais, porque cada caso é um caso. Então, por isso, eu quis te ensinar esse passo a passo para que você mesmo pudesse definir quanto você vai ganhar. Por último, eu também verificaria quanto que a concorrência está cobrando pelo mesmo serviço só para eu não ficar muito fora. E se o meu preço estiver muito mais alto, por exemplo, eu agregaria algum tipo de valor a ele para que as pessoas enxergassem isso e conseguissem, né, contratar e ficarem satisfeitas também porque isso é muito importante. Então, é um profissional que pode ser muito bem remunerado. A prova disso, eu já contei para vocês que são muitas pessoas me procurando, pedindo para que eu faça esse serviço para elas e hoje eu não faço mais, mas eu acabo recusando, então, né, muitas propostas e isso mostra que existe demanda no mercado para esse tipo de serviço. Você só precisa saber encontrar os clientes certos e poder realmente ali, né, desempenhar esse serviço de uma forma bem legal para que você tenha ainda mais indicações e aí quanto mais gente conhece o seu trabalho, mais gente indica e acaba virando uma bola de neve muito positiva aí para você e você consegue ali, né, tanto os 7 mil que eu dei de exemplo como um pouco menos ou um pouco mais também, isso tudo vai depender do quanto você está capacitado para poder fazer isso. Então, se você gostou dessa profissão, começa a estudar um pouco mais, se aprofundar no tema para poder desempenhar um trabalho bem legal e sem sair de casa porque é uma profissão que te permite trabalhar em home office. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like no vídeo porque tem conteúdo assim por aqui toda semana, na segunda e na quarta-feira. E eu te espero aqui na próxima. Tchau! Tchau!